pelo Palmeiras aqui, então, o Palmeiras que vai até a Bragança Paulista, amanhã, pra encarar o Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino que não vive um bom momento, né, é só o 13º ali na tabela, um time que no ano passado brigou até por título, mas esse ano não faz um bom campeonato brasileiro. E o Palmeiras que tá embalado, né, um Palmeiras que não perde há muitos jogos, vem aí de cinco vitórias seguidas, né, desde a eliminação pro Botafogo na Copa Libertadores, o Palmeiras não perde partidas, e o Palmeiras tem até uma possível escalação aqui, deixa eu mostrar, deixa eu falar pra vocês, né, deixa eu colocar aqui, a escalação do Palmeiras, eu tenho ela aqui, cadê? Aqui, Palmeiras. O Palmeiras amanhã pode vir com o Everton, Giai na direita, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista. No meio, Aníbal Moreno, Richard Rios, Maurício e Rafael Veiga. E no ataque, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Então, é o time que vem jogando aí as últimas partidas, né, o Veiga segue de titular, porque o Estevam ainda tá na fase de transição, o Giai segue de titular na lateral direita, porque Marcos Rocha e Mike aí também estão na fase de transição, então, o Palmeiras vai embalado, né, Palmeiras vai aí tentar essa vitória, porque o Botafogo joga no mesmo horário, então, ao final aí da rodada, o Campeonato Brasileiro pode ter um novo líder, né, o Palmeiras é mais time que o Bragantino, né, então eu espero amanhã um Palmeiras que possa controlar mais a partida, que vem acontecendo, um Palmeiras que controla mais a partida, um Palmeiras que cria chances, né, eu espero que a linha de três meias ali, que eles possam se movimentar mais, que eles possam se procurar mais, né, que o Felipe Anderson entre mais, é mais, mais ali aceso no jogo pelo lado esquerdo, que o Veiga também possa criar mais ali pela direita e que a bola possa chegar mais no Flaco Lopes, né, porque infelizmente para o torcedor palmeirense, ele não é aquele centroavante que precisa de uma chance só para criar, né, então, que possa, que ele possa ser alimentado ali, para que ele possa ter chances e oportunidade de marcar, Igor. Boa, boa, é, é o que a gente espera, né, que o Palmeiras tome as rédeas da partida, o RB Bragantino não vive o seu melhor momento, né, ele está próximo do Z4 também, o Palmeiras tem que tomar atitude, né, já que também não tem a questão da viagem, né, o jogo aqui em Bragança Paulista, então o Palmeiras também está só em uma competição, então o torcedor palmeirense espera algo a mais para o jogo de amanhã, né, porque tem que se aproveitar do momento do RB Bragantino que não é bom, né, o time está próximo do Z4, né, foi eliminado de tudo, então o Palmeiras é o favorito para esse jogo de amanhã, e que essa linha de três, como você mencionou, encoste, né, mais com o Flaco Lopes, que vive um bom momento, né, tem que aproveitar o Felipe Anderson, Rafael Veiga, e encostar mais com o Flaco Lopes, porque é meio que uma fase que a bola está chegando nele, está batendo nele e entrando, né, sem ele se movimentar, porque ele vive uma boa fase, então precisa esses jogadores ter uma coordenação melhor, né, e procurar mais o Flaco Lopes, então o Palmeiras é favorito para mim, na minha visão, né, para mim é um time que tem que tomar as rédeas do jogo, né, é, propor o jogo o tempo todo, e se o Palmeiras propôs o jogo o tempo todo, e também pressionar o RB Bragantino lá em cima, o Palmeiras tem tudo para vencer o RB Bragantino e com facilidade, né, porque o RB Bragantino já não é aquele RB Bragantino da temporada passada, né, longe disso, perdeu alguns jogadores, né, o principal Juninho Capixaba está machucado, né, um jogador que estava fazendo a diferença também na lateral, e também às vezes até jogando de ponto esquerda mais avançado, e o RB Bragantino não vive seu melhor momento, né, o Caixinha está sendo muito pressionado também, né, no comando técnico do RB Bragantino, e um time que não tem torcida, né, para vocês verem como que é, a coisa funciona, entre aspas, né, não dá para falar que não tem torcida, claro que tem, mas é uma torcida de menor expressão, se a gente for considerar clubes médios e grandes, né, então tem essa questão também, uma vantagem mais uma desvantagem ao mesmo tempo, então ele não está vivendo um bom momento, já o Palmeiras é aquilo, né, é a obrigação vencer amanhã, né, o jogo que vai ser transmitido na Globo, amanhã às 16h30, o Palmeiras precisa vencer, vencendo, ele já fica na liderança novamente, e seca o Botafogo, que joga mais tarde contra o Atlético Paranaense, então joga uma pressão para o Botafogo, hã? É no mesmo horário, é no mesmo horário, o Botafogo joga no mesmo horário, isso. Ah, então beleza, então é importante do Palmeiras é vencer mesmo, né, então o Palmeiras está esperando aí uma atitude maior, né, do Palmeiras, diante do RB Bragantino, que como eu falei, não vive um bom momento, e o Palmeiras só está em uma competição, e está aí com jogadores bem descansados, então amanhã o Palmeiras tem que dominar o RB Bragantino do começo ao fim, para garantir a vitória, os três pontos, porque é certo que o RB Bragantino aí não é aquele RB Bragantino das últimas temporadas, e o Palmeiras está aí vivo, né, firme e forte para a conquista do terceiro título de forma consecutiva, então o Palmeiras bem favorito, e já vou dar o palpite aqui, 2x0 o Palmeiras para amanhã. Antes de eu falar meu palpite, eu tenho duas notícias do Palmeiras, primeiro o Palmeiras sondou o Arsenal, né, pelo Gabriel Jesus, o Palmeiras já pensando no Mundial de Clubes do ano que vem, o Palmeiras foi lá no Arsenal, o Palmeiras no primeiro momento queria um contrato, né, de um ano de empréstimo, mas o Arsenal fechou as portas, recusou, falou que o Gabriel Jesus não está em negociação no momento, então Palmeiras aí já pensando na temporada 2025, principalmente no Mundial de Clubes, que é a principal competição que o clube tem, então já pensando aí em se reforçar e correndo atrás de um centroavante, que é o que o Palmeiras tem ali, a posição que o Palmeiras tem mais dificuldade há algumas temporadas. A segunda notícia é sobre Abel Ferreira, sobre a renovação, as informações que eu tenho é que Abel Ferreira quer terminar o seu vínculo no Palmeiras, que vai se nominar, se eu não me engano, até o final do ano que vem, né, e a diretoria quer renovar e parece que ele dá indícios que também quer que ele quer renovar, né, então provavelmente no ano que vem, já na parte final do ano, deve, se não mudar nada, né, deve acontecer uma renovação de Abel Ferreira e esse contrato deve se estender até dois mil e vinte e oito, dois mil e dois mil e vinte e sete, por aí, quando acaba o mandato da Leila, caso ela seja reeleita nas eleições desse final de ano que tem no Palmeiras. Então, são essas duas notícias. Sobre o jogo de amanhã, o Palmeiras, acho que o jogo vai passar muito também pelos volantes do Palmeiras, o Aníbal Moreno e o Richard Rios. Eles vivem grande, grande fase, grande momento, principalmente o Rios. O Rios é aquele cara que ele pega a bola ali no campo defensivo, ele começa a ação de jogo, né, a criação de jogadas, ele passa a bola ali para os meias, né, então, se o Bragantino der muito espaço para o Richard Rios, ele pode aí criar muitas chances de perigo. A defesa do Palmeiras vive um bom momento nos últimos cinco, seis jogos, tomou apenas um gol, que foi esse do Hulk de falta. Não é a melhor temporada de Gomes e Murilo, né, mas pelo fato dos dois volantes estarem em boa fase, isso faz com que a defesa fique mais, fique mais protegida. Então, é, então, é muito difícil marcar gol no Palmeiras hoje. E além também que o Everton voltou a uma grande fase, o Everton vem, vem aí pegando demais quando precisa dele, ele está lá para fazer o trabalho. Então, assim, o Palmeiras, ele é favorito para amanhã e eu aposto em um placar aí de 3x1 para o Palmeiras, Igor. Boa, boa. Também concordo plenamente, o Palmeiras amanhã tem que tomar as atitudes do jogo, propor o jogo do início ao fim, pressionar o Bragantino lá em cima para buscar o resultado e já matar a partida logo, né, até para poder, vai, por exemplo, no segundo tempo, o Abel Ferreira ir mexendo nas peças, né, para dar uma rodagem melhor ao time, né, mesmo com o Palmeiras jogando apenas uma competição, mas já para garantir o resultado, né. E a gente sabe que é um jogador ou outro, a comissão técnica sempre vai saber quanto está o resultado lá, vai querer saber quanto vai estar o jogo intertrativo para nesse Botafogo. Então, é importante o Palmeiras tomar a iniciativa logo do começo da partida, entrar para matar o RB Bragantino e já buscar o resultado cedo, para aí sim o Abel Ferreira fazendo o rodízio no elenco, já pensando na sequência, porque é importante, né, já que o RB Bragantino não vive o seu melhor momento.